Oi pessoal, Domingão, tudo bom? Hoje eu vou fazer um risoto de funghi Não será uma preparação clássica Porque eu vou fazer esse risoto com vinho tinto Geralmente se faz com vinho branco Mas foi um grande amigo nosso, Sérgio Pelegrini Que ensinou a fazer esse risoto E sempre que ele fazia, ele é o maior sucesso E eu tenho essa preparação comigo E sempre que a gente faz, traz essa memória gostosa De fazer e cozinhar para todos os amigos Para acompanhar eu vou fazer um escalofrante franinhão Então sim, está só fritinho E vamos lá que eu vou mostrar passo a passo para vocês Bom gente, o avô que eu vou usar é o arbóreo Eu gosto muito do carnaroli Mas por aqui não é muito fácil de encontrar Existem algumas diferenças pequenas no tamanho No tempo de preparo Mas o resultado final é bem parecido Está aqui, olha Esse é o arbóreo É o grão do arbóreo Bom gente, para começar Eu estou hidratando o funghi Numa vinha d'alho, tá? Porque ele é sequinho Então você tem que hidratar Porque senão ele fica borrachudo É vinho o suficiente para cobrir Espreme um alho e deixa de molho Ele já está aqui de molho há uma hora Eu vou deixar mais um pouquinho E pegar esse sabor Eu já vou separar a quantidade de arroz que eu preciso Um punhado por pessoa Como eu sempre faço pouco a mais Vou fazer três Parece pouco, mas ele cresce bastante E rende muito O caldo para a gente cozinhar o alho já está pronto Eu já tinha esse caldo pronto É um caldo de frango Mas você pode fazer da sua preferência Eu só coloquei um pouco de água Porque ele estava concentrado Agora eu vou provar para ver o sal Está uma delícia Bom, agora eu vou espremer bem esse funghi Eu não vou usar esse linho Porque geralmente o funghi solta uma areia Bem espremido Começar a fazer o risoto Colocando azeite Colocar a cebola Deixa ela refogar Agora que ela está bem fritinha O arroz Uma refogada Não coloque sal Porque no caldo já tem sal Então no final da preparação também vai parmesão Então é quando a gente vai ver o ponto do sal Vou colocar o funghi E a preparação clássica vai vinho branco Mas eu vou usar vinho tinto Eu estou usando vinho tinto Porque eu já usei o vinho tinto Para hidratar o fundo Deixa evaporar bem Vou começar a colocar o caldo Esse caldo tem que estar fervendo Porque é ele que vai garantir o cozimento do arroz Vai colocando caldo e vai mexendo Mexer o máximo possível para liberar o amido Fogo fraco Conforme vai secando A gente vai colocando mais caldo E vai mexendo A gente vai fazer isso até o final do preparo O caldo sempre fervendo E mexendo Tem 10 minutos que eu estou colocando o caldo E mexendo Olha como já está mais grosso Olha a consistência Agora eu vou provar Para ver se esse arroz já está cozido Ele não pode ficar mole nem duro Ele tem que ficar al dente Está pronto já Em 15 minutos já está cozido Agora eu vou finalizar Uma colher generosa de manteiga Já desliguei Queijo ralado Um bom cunhado E use de boa qualidade Agora eu vou deixar descansar Por uns minutinhos Antes de ser Olha como ele está com bastante caldo E aí E aí E aí E aí E aí